Bem-vindos à P.O.A do Rio Bem-vindos à equipe Las Vegas Gentlemen! The party has just begun! Las Vegas! E no grupo Las Vegas, no grupo não, no grupo Rádio Imprensa do Funk, tem o Fábio Holanda e muita gente bacana, quero mandar um abraço especial pro grande Nassif DJ, rapaziada do grupo Favela City, tem lá o DG de Teresópolis, tem aí a Márcia, tem o Adriano DJ, tem desse jeito que eu não sei quem é, tem que renomear aqui, tem o Cláudio Silva e uma rapaziada também muito bacana, manda um abraço pro grande Gilmar, lá do Caçador, sempre escutando aí o nosso programa, tem o Nem, o Eriton Bira, o Fabiano, tá certo? O Léo, a Laura, o Paul e a toda rapaziada lá da Trindade e Caçador, tá certo? Rapaziada do Bailão das Antigas, ligadinho no nosso programa aqui também, tem o William, tem o Jefferson, tem o Marcão DJ da equipe Curto Sorrio, tem o irmão Dud, meu amigo Dud, DJ, que trabalha lá na equipe O Bagulhão, tem o Digão do Mutuá, tem o Fabinho DJ, o Neuro Sopre, muita gente bacana aqui no nosso programa. Lá aqui no grupo Las Vegas Sempre, deixa eu dar uma olhada, grupo Las Vegas Sempre, tem o patrão Fabinho DJ ligadinho no nosso programa, fazendo aquele esquema bacana, tem o Marcelinho DJ lá em Pernambuco curtindo o nosso programa, grande Cristiano DJ, bonecão baiano, o Léo lá de Maricá, Lucas, o Furão, Lucas, o Furão. Abraço pra você, meu camarada, tamo junto e misturado, tá legal? Vamos fazer o seguinte, se liga aí meu camarada, se liga, se liga, se liga, em 2018 vem muita coisa bacana aqui no São Las Vegas pra você, que é participar e fazer a sua festa realmente um baile da melhor qualidade, aquele baile que tem começo, meio e fim, baile que toca todas as etapas do funk, baile retrô da melhor qualidade, é só você ligar, prefixo 021-988-9284-90, 988-9284-90, fala com o Fabinho DJ e contrata a Las Vegas, a melhor do Rio, pra fazer a sequência Rodocop ao vivo e a cores pra você, tá legal? Vamos nessa então, vamos balançar, vamos sacudir, daqui a pouquinho tem a sequência Rodocop tocando muito galerão pra você, mas vamos nessa que por enquanto o clima vai começar a esquentar, hein? Equipe Las Vegas, a tradição dos bailes Júpido Marambóia, tu já cala na covaca, de lá dá trepa sim! Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral, tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral Aí de chavalógues, tá aí vigário geral, aí, aí de chavalógues, tá aí vigário geral Tá na mão, tá na mão, tá na, tá na mão, tá na moral Júpido Marambóia, tu já cala na covaca De lá, de lá, de lá, de lá dá trepa sim! 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 Aí de chavalógues, tá aí vigário geral O NITO, 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 Alta Cabral, até subir o Marechão 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 Vamos! Igu! Las Vegas, a melhor do Rio! Oh, trem gostoso, só! Igu! Vamos logo! Igu! Las Vegas, a melhor do Rio! Igu! 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 LAS VEGAS E agora, nos superfenas pela Organização Mundial do Borda, o Popó tenta trazer de novo para o Brasil o título mundial. Vamos lá, junto com o Anselino e o Popó Freitas, dois cruzados de direita deixaram completamente nos calcanhares o lutador russo que é o Manatório Alexandrov. Vamos lá, junto com o Anselino e o Popó Freitas. Vamos ver, então, quem é que pode mais, né, moroto? A diferença da imprensa do funk não está só no som, é um impacto profundo. Então, faça assim, não imagine e pare. Pega, 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 pega. Quero ouvir, estrada da posse Caroba Agora de Mulão, a melhor do Rio Estrada, estrada, estrada da posse Caroba terror Estrada, estrada da posse Caroba terror Estrada, estrada da posse Caroba terror A diferença da imprensa do funk Não está só no som Ela tem impacto profundo Então, faça assim Não imagine E pare Todo mundo aqui vai dançar www.prensadefunk.com.br Las Vegas A melhor do Rio Dança, 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 dança do kanguru Vai dançar Dança, 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 dança Programa Tudo Que Balança Só com A Las Vegas Música Essa é mais uma produção Las Vegas, a melhor do Rio Música Essa é mais uma produção Las Vegas, a melhor do Rio www.imprensadofunk.com.br Companheiro, companheiro e irmãs Companhão, banheiro, companhão, companheiro e irmãs Deixa o queixo, deixa o corpo, deixa o queixo, deixa o corpo a balançar Deixa o queixo, deixa o corpo, deixa o queixo, deixa o corpo a balançar Essa é mais uma produção Las Vegas, a melhor do Rio Deixa o queixo, deixa o corpo, deixa o corpo, deixa o campeão Essa é mais uma produção de Las Vegas, a melhor do rio. Las Vegas, a melhor do rio. www.pensadofunk.com.br www.pensadofunk.com.br www.pensadofunk.br www.pensadofunk.com.br 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 Tchau, tchau 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 Essa é mais uma produção Tchau 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 Essa é mais uma produção Las Vegas Melhor do Rio Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Seqüência Rodocopi Passando o rol de você 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 Destruímos o terremoto, somos um vulcão Que bonde é esse que chegou pra esculachar? Lá do bem, não perda não Que bonde é esse que chegou pra esculachar? Piriri de Cavalcante, a maior do lado ar Que bonde é esse que chegou pra esculachar? Piriri de Cavalcante, a maior do lado ar Destruímos o terremoto, somos um vulcão Piriri de Cavalcante, a maior do lado ar Lá do bem, não perda não Destruímos o terremoto, somos um vulcão Piriri de Cavalcante, a maior do lado ar Programa Tudo Que Balança Só com Orlas Negras Tchopinho Maloca Tchopinho Maloca Vigueiro Geral Terror do Chaparrão Tchopinho Maloca Tchopinho Maloca Tchopinho Maloca Tchopinho Maloca Vigueiro Geral Uh, uh Terror do Chaparrão Tchopinho Maloca Amor que te espera, prepara o seu cachorro Campi, vovó, infurbação Amor que te espera, prepara o seu cachorro Campi, vovó, infurbação Você nasceu agora, tem que respeitar Vá na história, eu te vou preocupar Você nasceu agora, tem que respeitar Vá na história, eu te vou preocupar Sequência Rodovoa, sequência Rodovoa Sequência Rodovoa, passando o ouro em você Viemos mostrar que é a verdadeira antiga, hein? Viemos mostrar que é a verdadeira antiga, hein? Lado B, eu quero ver geral, capoeira, sassá, eles são Las Vegas Vem geral, amores! Viemos mostrar que é a verdadeira antiga, hein? Viemos mostrar que é a verdadeira antiga, hein? A verdadeira antiga dos tempos do mal A bicho papão é o cara, a central e o mutua A verdadeira antiga dos tempos do mal A bicho papão é o cara, a central e o mutua Vamos, saiam todos da minha frente É mais uma produção Las Vegas O inverte foi em trindade, mas que pena se arrasou Voltou com o carro curado e ficou dois no caçador O inverte foi em trindade, mas que pena se arrasou Voltou com o carro curado e ficou dois no caçador O nosso bode é sinistro, você sabe que é a verdade Ficou dois no caçador Muitos anos se passaram Muita coisa que mudou Mas a nossa união Nem o tempo abalou Sou trindade caçador E sei bem o que eu falo Somos uma das uniões mais antigas de São Gonçalo Muitos anos se passaram Muita coisa que mudou Mas a nossa união Nem o tempo abalou Sou trindade caçador E sei bem o que eu falo Somos uma das uniões mais antigas de São Gonçalo Muitos anos se passaram Muita coisa que mudou Mas a nossa união Nem o tempo abalou Sou trindade caçador E sei bem o que eu falo Serginho 21 Vamos invadir, hein? Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, invadindo toda a hora Fechou com quebra-fogo, só vai tomar na bola Com o preço do bubão, só vai tomar na bola Vamos na parada, vamos tampões, aê do pai Cruz vermelha, esculacha, retorta o corredor Acabar com o baile, tá melondo arpoador Cruz vermelha, esculacha, retorta o corredor Acabar com o baile, tá melondo arpoador Ponte do mal, é de Víalted các em H sesi A quem manda? Ponte do mal, é de Víinklingем A quem manda? Ponte do mal é de Víbli. A quem manda? Ponte do mal é de Ví sentido Planar o Geral, quem manda porte do mal, 안etim? Massualidade! Música Vai me ver, vai me ver, foi na vista incorporado, mas vai ver teu funeral Vai me ver, foi na vista incorporado, mas vai ver teu funeral Seqüência, rodogua, sequência, rodogua, sequência, rodogua, passando Bonde da, bonde da, bonde da índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar, o bonde da índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar, o bonde da índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar, o bonde da índia é o terror do lado ar A grão forada é vencer, pode escrever não feita não As gata de cascadura malvada já foi show Bonde, ternê, desfondição Bonde, ternê, desfondição A grão forada é vencer, pode escrever não feita não As gata de cascadura malvada já foi show Bonde, ternê, desfondição Bonde, ternê, desfondição Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tchau, tchau É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 Quero ver quem é o melhor, todos dizem que é você Mas você se deparou com a Las Vegas ao rudo aí Quero ver quem é o melhor, todos dizem que é você Mas você se deparou com a Las Vegas ao rudo aí Essa é mais uma promoção, Las Vegas A melhor do Rio A melhor do Rio Esse é o verdadeiro borde Las Vegas Esse é o verdadeiro borde Esse é o verdadeiro borde Passando em gol Esse é o verdadeiro borde O doco O doco Toca na O doco O doco O doco Tudo que balança, tudo que balança, www.prensadofunk.com.br Toca na, toca na, toca na, toca na Las Vegas Toca na, toca na, toca na, toca na Las Vegas Toca na, toca na, toca na, toca na Las Vegas Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança TOCA NA LAXMEGA TUDO QUE BALANÇA TOCA NA LAXMEGA Muito bem, galerão! Chegando aí, finalzinho de mais uma sequência Rodocopy E com ela aí, finalzinho do nosso programa de hoje, tá legal? Sequência Rodocopy aí, fortalecendo aí muita galera Rio, Niterói, São Gonçalo, Zona Oeste, Baixada, por aí vai A gente vai sempre fortalecendo a rapaziada que curte aí o som Las Vegas, tá legal? Deixa eu mandar um abraço aí, os últimos alôs aí pra rapaziada do chat Aqui, mandar um abraço pro meu amigo Tiago Lopes, aí Tiago, gostou da montagem, né? Ficou bacana, isso aí, legal, que bom que vocês gostaram Tem aí um alôsão pro meu amigo Emerson DJ, Massacre dos Bares, Grande Cláudio DJ Também mandar um abraço aí pro meu amigo Digão, lá do Bonde do Soco Reto Rapaziada lá de Miguel Couto, Pão do Caçador, Junior DJ, o Hacker, tá legal? E a toda rapaziada aqui da imprensa do Funk Agradecer aí a Renatinha Viana, agradecer a Nível e o Negão DJ Maxwell Smart, tá legal? Quem mais? Fabinho DJ, o Neuro Sampler, tá certo? Quem mais está aqui no grupo, ouvindo o Grande Sandro Tem aí também a Rosana e muita gente bacana escutando o nosso programa Rapaziada da Trindade Caçador Tem o Gilmar do Caçador, forte abraço pra você, meu camarada Tem aí o Biro, o Ney, o Pou, o Léo, o Laura O Fabiano, o Eliton e a toda rapaziada da Trindade e Caçador Rapaziada, bonde lá da rapaziada, deixa eu ver, deixa eu ver aqui Favela City, lá de Teresópolis, isso aí Favela City, deu pra tocar alguma coisa aí, DG? Toquei uma montadezinha de Terê Foi essa que eu achei, mas eu vou procurar Devo ter outra aqui pra rapaziada, tá legal? Fica tranquila que eu vou achar Fica tranquilo que eu vou achar mais uma de Teresópolis aí pra rapaziada Beijão na Cíntia, um abraço aí no Adriano DJ e a toda rapaziada, tá certo? Olha, galerão, vou ficando por aqui Vou deixar a minha saideira, tá legal? E amanhã tem um encontro marcado com você na lasvegasfm.com.br A partir das nove horas da noite, tá certo? Bom finalzinho de segunda-feira aí Bom início de semana Papai no céu do coração E o resto a gente corre atrás, tá certo? Saideira do São Las Vegas é mais ou menos assim, ó Equipe Las Vegas A tradição dos pais Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.